Ela, pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela, que a minha TV tá estragada Vou chamar ela, a jogar onde na taça Mas depois do que eu fizer com ela, ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão, caçando pelo trato que eu já tenho Amanhã, amanhã, vem me dizendo que é boa, né? Vai lá em casa, hoje, é de um março aqui Saudade de ontem, se você mexe no trabalho do meu rio Vai lá em casa